Oi, coisada! Tudo bom com vocês? Ai, vocês estão notando alguma coisa diferente aqui, gente? E se ventar? Ai, que delícia ficar cabelo liso! Não sei quantos dias dura, mas tá liso por enquanto. Mas hoje, fubá, eu vim aqui pra nós tentar fazer uma slime. Vocês viram que eu já tentei fazer uma slime com ovo, não deu certo. Tentei fazer uma slime que era meio branca, não deu certo também. Tentei fazer uma slime de unicórnio, gente do céu, mas ficou parecendo a b**** do unicórnio. Mas slime mesmo de verdade até agora não consegui fubá. Mesmo que eu não saiba pra que que serve uma slime, que eu acho que não tem utilidade pra nada. Não é justo que eu não consiga fazer uma slime, não é verdade? Eu preciso fazer uma, eu preciso ter uma slime aqui em casa. Só pra ter o gosto de dizer assim pros outros, eu já fiz uma slime. Mas hoje eu peguei uma receita, fubá, que não tem quem não consiga fazer. E nós vamos tentar juntos. Se eu conseguir, vocês conseguem também. Quer dizer, se vocês quiserem fazer slime também, que a coisa não tá fácil pra ficar gastando mantimento. Eu faço aqui, gente, mas com dor no coração, mas pra poder fazer vídeo pra vocês. Porque eu amo fazer vídeo. Eu espero que vocês me amem e também que vocês já tenham inscrito no canal, fubá do céu. Vocês não podem deixar eu sozinho aqui sem inscrição. Quem já tá inscrito, deixa o seu joinha aqui embaixo. É só apertar o botãozinho, apertar ou não, clicar, né? Que eu sou da época quando apertar ainda, que é antigo. E vamos fazer essa slime agora, gente. Bom, primeiro de tudo, eu vou pegar um tacho. Quem tem um tacho desse aqui, escreve aqui embaixo pra mim. Eu adoro esse tacho. Na verdade, é que eu só tenho esse mesmo, gente do céu. A mulher falou que era pra pôr assim. O tanto que a gente quisesse de cola. Eu vou usar essa cola aqui, que ela tá vencida. É aquela cola vencida que você já conhece. Que venceu em 2012. Ela falou que era pra pôr um copo ou meio copo. A gente escolhe. Só que tá acabando, né? Porque a minha cola é vencida que eu vou usar tudo também, né? É que cola não cai no céu. Mas eu vou usar meus copinhos de medir hoje, fubá do céu. Vou medir certinho aqui, ó. Eu vou fazer meia xícara de slime. Então eu vou colocar a cola... Ai, que delícia. Deu até gosto agora fazer. Tomara que tenha meia xícara aqui. Que eu dei fazendo as coisas. E essa cola não tá barata, gente. Ai, que dó da minha cola. Ai, quer saber? Eu vou fazer só as pouquinhas mesmo. Porque as coisas não tá fácil, não. Ai, gente do céu. Como que eu arranco a cola aqui do fundil agora? Ai, senhor. Deve ter colocado direto no tacho aqui por zóio mesmo. Ou seja, uma vasilha a mais pra lavar, né? Bom, deixa eu deixar na água isso aqui agora, fubá, antes de continuar o vídeo. Porque senão depois que seca, não tem Jesus que tira essa cola daqui. Agora a mulher disse que era pra colocar na sacola aqui corante alimentício. Gente, aqui em casa, malemá tem um alimento. Quem dirá o corante alimentício? Então eu vou colocar um negócio aqui que pinta igual. Que é a violeta genciana. Que eu já usei pra deixar meus dentes brancos. Se vocês não viram ainda, veja no vídeo depois, gente. Fica branquinho dentro. Dê uma olhada lá. Não é aquele negócio que come a gengiva que eu fiz, não. Ó, eu vou colocar dois pinguinhos, fubá. Ai, caiu três. Então eu vou colocar três. E vamos mexer aqui com a cunheda visita. Eu não vou mexer com o meu fuê maravilhoso. Porque eu não vou estragar meu fuê com cola, né, gente? Ai, meu Deus, tá ficando bonito, ó. Vai ser uma slime roxa. Mexer bem pra misturar o nosso corante. Ó que linda essa cor. Vocês gostaram desse roxo? Se colocasse mais um pingo, ficava a mesma coisa daqueles tons que levam um soco nos olhos. Então eu vou deixar assim mesmo, que eu gosto desse roxo mais clarinho. Agora a mulher disse pra colocar uma cunheda espuma. Nossa! Essa coisa tava guardada lá, gente do céu. Tá uma camurça por cima que eu não limpo. Deixa eu ver. Ai, a minha espuma também é vencida, ó. Essa daqui, por Deus do céu, venceu em 2015. Essa espuma tá tão velha que nem o ferrugem pega nela mais. Mas eu deixo, né, pra fazer slime, eu acho que serve. Vou colocar aqui uma cunheda. Bem cheia. O cheiro tá bom ainda. Eu só não tenho coragem de passar na cara, né? Pergunto conforme você vai passando, vai desfalecendo o couro assim. Então vencida que tá. E vamos pôr aqui, ó. Agora a mulher disse que eu vou colocar uma cunheda hidratante. Ai, gente, eu tô usando esse hidratante que vocês deram pra mim aqui. Que delícia de hidratante. O cheiro parece de chocolate. A gente passa na perna, dá vontade de lember a própria perna. Que nem cachorro faz. Mas muito gostoso demais. Eu passo quase todo dia depois do banho. Mesma coisa do comercial da Xuxa passando assim, mas passando pouco. Não é que nem a Xuxa que toma banho de hidratante. Porque eu não tenho condições pra isso. Então vamos colocar o hidratante aqui também. E vamos mexer, fubá. Ó, já tá virando uma maçaroca. Agora a mulher falou que era pra colocar uma cunheda de shampoo neutro. Eu pensei, ela quer escolher shampoo ainda. Casa de pobre não escolhe shampoo. A gente passa o que tem. Eu vou passar o meu que é anti-caspa. Que é o único que eu tenho em fubá do céu. Uma cunheda aqui, ó. Nossa senhora, um tanto desse dá pra tomar banho uma semana pra mim. Ai, que dó. Ai, caí nas coisas. E põe aqui. A mulher disse também pra pôr uma colher de óleo de bebê. Que às vezes só se eu soltasse uma creche, né. Que aqui em casa não tem bebê. O mais perto que eu tenho de óleo de bebê, gente. Acho que vocês até sabem o que que é. Que é óleo de cozinha. Imagine, comprar óleo de bebê só pra fazer uma slime. Seria demais pra uma pessoa pobre. Então eu vou colocar aqui, ó. Uma colher de óleo. Deve ser quase a mesma coisa. Se eu tivesse bebê, eu acho que era perigoso eu passar óleo de cozinha no bebê. Não, mentira, gente. Eu não ia fazer isso. Jamais. Mistura aqui um pouquinho. E agora nós vamos pôr uma colher de maisena. O meu não é maisena, é do mais barato. Ai, meu Deus, caiu um monte. Ai, senhor. A sorte que caiu bastante fora aqui. Eu vou colocar o que tá na colher então. Acho que já dá uma colher. Ai, que desastre, fubá do céu. Mas vamos mexer. Deve ser essa cachorrada que tá latindo lá fora com inveja da minha slime. Tô tentando gorar a slime. A mãe já falava assim. Pare de xingar perto do sabão com o sabão de zando. O mesmo que eu falo pros cachorros. Pare de latir perto da slime com a slime de zanda. Então vamos mexer aqui. Bem mexidinho, fubá do céu. É pros ingredientes se acostumar um com o outro. Coitado, olha, de cozinha, por exemplo. É um clandestino aqui. Então tem que mexer bem que é pra ele não sofrer preconceito no meio da receita. Ó, fubá, tá mexido, ó. Tá desse jeito. Ó, que cor bonita. Será que vai virar slime, gente do céu? Tá meio aguado ainda. O cheiro tá gostoso até. Não vou falar pra vocês que tá ruim. Eu só não vou experimentar porque tá cheio de as coisas vencidas aqui. Eu vou comer tudo na minha boca por dentro. Comer língua, comer céu da boca. Depois quem olha por baixo, sempre gostar pra ver até a bola dos olhos. Imagina ficar sem céu da boca. Pão, os ingredientes já foram colocados. Graças a Deus, né? Porque foi quase uma cesta básica aqui dentro. Imagina se fosse pra vender esse daqui. Ia sair caríssimo. Agora a mulher diz que aí tá colocando a água boricada aos poucos, fubá. Porque diz que daí que vai virando uma tal de slime. Então vou colocar aqui primeiro uma colher de água boricada. Que eu não faço ideia pra que que serve uma água boricada na minha vida. Mas comprei lá pra fazer slime. Então vou colocar aqui uma colher. E vamos mexer pra ver se dá o ponto. Isso que eu nem sei que ponto que é uma slime. Eu acho que é a hora que der pra pegar, não é mesmo? Nossa, gente. Foi a mesma coisa não colocar nada, ó. Parece que ajudou a piorar ainda. Desandou de vez. Acho que tem que colocar mais um pouco. Ela falou assim, vai colocadinho. Vai colocadinho que vai dar o ponto. Colocar mais um pouco aqui, ó. Azoio mesmo. Vou mexer mais. Hoje eu tenho que ter uma slime. Porque eu vi a mulher fazendo assim, ó. Depois ela tirou o dela. Assim era a coisa mais linda do mundo. Tô achando louco de bonita a cor da minha slime roça. Colocar mais um pouco de água boricada. Que até agora eu não vi sinar das coisas que vai funcionar, não. E vou mexer mais. Fé no pai que a slime sai. Ai, gente. Se eu colocar mais um pouco aqui, que eu acho que não deu liga ainda. E vou mexer mais. Ai, fubá. Mas parece que tá ficando mais aguado. O que será que tá acontecendo? Será que é uma slime surpresa? Que de repente ela fica boa do nada? Tomara que seja. A sorte que eu tô fazendo aqui em casa. Se eu tivesse fazendo na casa da mãe, a mãe já tava xingando. Fica gastando essas coisas. Sabe nem pra que que serve. Tá achando que as coisas é barata, não é ser que compra? A mãe fala isso. A mãe joga na cara, minha. Gente, já foi quase a metade da minha água boricada aqui. Ai, fubá do céu. Parece que não tá indo. Espera aí. Tem hora que parece que vai, mas tem hora que parece que não vai mais. A mulher disse que conforme ia colocando água boricada, ia dando ponto. Só se eu despejar uma caçamba de água boricada, fubá. Porque até agora não tá dando certo. Ai, fubá. Uma última tentativa, vou colocar mais um pouco de água boricada aqui pra não dizer. E vamos mexer. Ai, socorro, Deus. Ai, fubá do céu, a minha slime que já te ficou. Um mijo? Ai, gente, o que será que aconteceu? Será que é cola demais? Ou será que é porque minhas coisas tá vencidas? Ai, meu Deus. Se come a minha mão, imagine. Mão da mulher. Ai, gente, o que é uma coisa vencida em 2012? Era pra funcionar. Ai, gente, o que eu faço com isso? Vou usar pra desentupir o vaso do banheiro. Ai, senhor, eu queria que desse certo o fubá da slime. Ai, não funcionou. Ai, que vergonha. Tantas crianças na internet conseguem fazer. Eu aqui, uma fica dura, a outra fica líquida. A segunda slime minha, fubá, que parece um mijo de égua. Não deu certo, senhor. Gastei, olha, à toa. Gastei shampoo à toa. Eu tô com dó até das coisas vencidas que eu coloquei aqui pro meio. Será que a culpa não é dessa maisena barata? Eu tô achando, gente do céu. Ai, fubá, eu queria uma slime. Olha que situação. Se você for criança e for fazer na sua casa, não faça. Que a sua mãe vai dar no seu. E se você for mãe, não faça pro seu filho. Que ele vai morrer de desgosto. Mas eu hei de achar uma slime, gente, que presta. Eu juro pra vocês. O que eu vou fazer com isso agora, senhor Jesus? Se eu jogar no lixo e pôr lá fora, pergoso até os cachorros que fossem o lixo da risada em mim. Ia ser uma slime roxa maravilhosa. Mas eu prometo que eu vou tentar mais vezes. Uma hora eu vai dar certo fazer essa slime. Ai, que medo. Cai o couro da minha mão com essas coisas vencidas. Se dá uma alergia agolopante em mim. Crente aos pais. Aqui embaixo, fubá, tem uma playlist cheia de coisa pra vocês verem. Veja aí meus vídeos. Porque tem alguns que dá certo. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. E eu quero que vocês sorriam sempre, fubá. Mesmo que as coisas não dêem certo. Ó, por exemplo, hoje não deu certo o meu slime. Mas eu tô feliz porque eu tô junto com vocês. Então sorria com o problema e tudo, fubá do céu. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo. Ai, meu Deus do céu.